O relatório hoje publicado exprime uma dura e trágica realidade. Houve e há vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos e outros agentes pastorais no âmbito da vida e das atividades da Igreja em Portugal. É uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha. Pedimos perdão a todas as vítimas, as que deram corajosamente o seu testemunho calado durante tantos anos e as que ainda convivem com a dor no íntimo do coração sem a partilharem com ninguém. Nas vossas vidas atravessou-se a perversidade onde nunca deveria ter estado. O vosso testemunho é para nós um alerta e um pedido de ajuda a que não queremos nem podemos ficar surdos. Temos consciência de que nada pode reparar o sofrimento e a humilhação que foram provocados a vós e às vossas famílias. Mas estamos disponíveis para vos acolher e acompanhar na superação das feridas que vos foram causadas e na recuperação da vossa dignidade e do vosso futuro. Os abusos de menores são crimes e de ondos. Quem os comete tem de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidades civis, criminais e morais daí decorrentes. É preciso que reconheçam a verdade sem nada esconder, que se arrependam sinceramente, que peçam perdão a Deus e às vítimas e que procurem uma mudança radical de vida com a ajuda de pessoas competentes na certeza de que o caminho da justiça encontrará sempre lugar no coração bondoso e misericordioso de Deus. Este estudo da Comissão Independente apresenta-nos um número muito maior do que aquele que soubemos apurar até hoje. Pedimos desculpa por não termos sabido criar formas eficazes de escuta e de escrutínio interno e por nem sempre termos gerido as situações de forma firme e guiada pela proteção prioritária dos menores.